Neste momento, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, assina o ato de recondução ao cargo do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Com a palavra, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Excelentíssimo Senhor Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República Federativa do Brasil. Suas Excelências, o Senhor Ciro Nogueira, Ministro de Estado, Chefe da Casa Civil da Presidência da República. O Senhor Anderson Torres, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. O Senhor Bruno Bianco Leal, Advogado-Geral da União. Cumprimento ainda Suas Excelências, minha querida esposa, colega e Subprocuradora-Geral da República, Maria das B.C. Gordilho Aras. E mais as colegas e colegas do Ministério Público, Subprocuradoras-Geral da República. Presentes, doutor Indemburgo Chateaubriand Filho, doutora Eliana Torelli e a Procuradora de Justiça do Distrito Federal, doutora Eunice Carvalhido, o Membro Auxiliar da Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Carlos Vinícius Ribeiro, o Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, doutor Manuel Murrieta e a doutora Renata Gil, magistrada, presidente da Associação de Magistrados Brasileiros. Cumprimento também todas as autoridades presentes e que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores, meus familiares aqui presentes e que me acompanham, meu filho Augusto Aras, minha nora Thaisa Balbino Aras, minha filha Liana Aras, meu genro Luiz Sérgio, minha netinha Laura, minhas enteadas e netos que também me acompanham e, especialmente aqui, eu cumprimento os meus auxiliares diretos que estão aqui nesta sala presencialmente e que vieram participar deste grande momento de continuidade e de confiança que nos é depositado pelo Presidente da República e pelo Senado Federal. Reconduzido, senhor Presidente, por vossa excelência, para mais dois anos à frente da Procuradoria-Geral da República, reitero a minha lealdade à Constituição e às leis do nosso país, na defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e individuais disponíveis e do regime democrático. Nosso compromisso, pois, é com a totalidade dessa grandiosa e multifacetada nação brasileira. Agradeço a vossa excelência, senhor Presidente da República, pelo reconhecimento de nosso trabalho imparcial e coerente com o sistema republicano de freios e contrapesos, que nos exige postura tanto independente quanto harmônica para com todos os poderes e instituições que servem à nação brasileira, sempre guiado pela fiel observância da Constituição de 88. Agradeço também à Casa Alta do Parlamento, o Senado Federal. A aprovação de minha indicação muito me honrou. Cioso que sou das regras e dos deveres republicanos e da elevada missão destinada por nossa lei maior aos senadores da República, submeti-me, como deve ser feito, ao escrutínio dos representantes dos Estados, da Casa da Federação. E mereci, mais uma vez, a confiança de suas excelências, a quem também, nesse ato, agradeço pela aprovação do meu nome. Bem, aprove aos constituintes que coubessem as autoridades eleitas a indicação, a avaliação e a aprovação, ou não, dos ocupantes de altos cargos que não se submetem à apreciação direta da vontade popular. A sabatina no Senado, assim, legitima a nomeação das autoridades constituídas sem voto popular por meio do crivo daqueles eleitos para o Executivo e o Legislativo. Após esse rito, nossa legitimidade como instituição contra-majoritária advém do dever de fazer, de cumprir e de fazer cumprir a Constituição e as leis do país. Os dois anos passados foram marcados por desafios potencializados pela pandemia da Covid-19, suportáveis com apoio dos familiares, dos colegas e dos amigos, servidores e servidoras do Ministério Público Brasileiro. Com o inestimável e valoroso apoio de membros e servidores, buscamos a unidade institucional, buscamos unir o Ministério Público Brasileiro em um só, o Ministério Público da União, com seus ramos e o Ministério Público dos Estados. Mas também andamos juntos com os magistrados aqui representados também pela doutora Renata Gil. Andamos defendendo as pautas da democracia, as pautas da ordem jurídica, as pautas de direitos e garantias de ambas as magistraturas. E isso muito nos honra nesta oportunidade dizer que caminhamos juntos, seja com assento no Supremo Tribunal Federal, seja na representação no Tribunal Superior Eleitoral, seja no Superior Tribunal de Justiça, aqui tão bem representado pela doutora Lindora Araújo, seja nas pautas conduzidas pelo colega da Cooperação Jurídica Internacional, colega Indemburgo Chateaubriand Filho, seja do colega Humberto Jacques de Medeiros, vice-procurador-geral da República, da Corregedora-Geral, doutora Eliseta, e mais, aqui abro um parêntese, para a CONAMP, aqui presente, representada pelo doutor Manuel Murrieta, que sempre esteve discutindo, juntamente com a doutora Renata Gil e juntamente com os membros do MP brasileiro, os direitos, as garantias, as prerrogativas e um meio de melhor servir o povo brasileiro. Assim, senhor presidente, com esse inestimável apoio de tantas pessoas, buscamos a unidade institucional, em atuação articulada e coordenada, com posicionamentos coerentes, resultantes da técnica jurídica, sempre coesa, em estrito observância da Constituição Federal, senhoras e senhores, colegas aqui presentes, autoridades do Poder Judiciário, do Legislativo e do Executivo, senhoras e senhores, além de tudo isso, é também hora de prestar contas a vossas excelências. E, por isso, não só os projetos mais relevantes a que trago rapidamente, como o projeto respeito e diversidade, para que com tolerância, respeito às diferenças, possamos conviver com maior harmonia e paz sociais. Mas, também, para dizer que a Procuradoria-Geral da República, como órgão colegiado, composto por subprocuradores-gerais da República, nos últimos dois anos, seus membros se manifestaram em 102 mil manifestações no bienio. E só o gabinete do Procurador-Geral, com o apoio desses colegas aqui já nominados, foram 62 mil manifestações, das quais acrescento 20 mil delas perante a Justiça Eleitoral, seja através do colega subprocurador Renato Brilgoz, seja do colega que lá está, Paulo Gustavo Gondê Branco, a quem também eu cumprimento neste momento. Apresentamos, não só, então, repito, só do gabinete do PGR, 42 mil manifestações em dois anos, mas apresentamos, em especial, 315 novas ações em controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Na esfera criminal, oferecemos 46 novas denúncias. Senhor presidente e demais autoridades, foram duas grandes operações em todo o Brasil por mês durante dois anos, sem estrépito, sem escândalo, com respeito aos direitos e garantias fundamentais. Eu creio que isso tem um significado especial na nossa gestão, porque nós compreendemos que todo o poder emana do povo e os eleitos são, vossa excelência, senhor presidente, senhores parlamentares do Brasil, e nós ocupamos este cargo por delegação de vossas excelências que confia nesses quadros que se dispõem a servir à pátria. Mas quero contribuir também dizendo que celebramos 36 acordos de delação premiada. Isso significa, nos próximos anos, centenas de inquéritos e novas ações penais. Abrimos 160 novos inquéritos e, o mais importante, na esfera de combate à criminalidade, instalamos 16 gaecos doravante. As forças-tarefas estão devidamente fundamentadas na institucionalidade de órgãos devidamente fiscalizados e controlados e dotados de membros, de servidores, de verbas e de prestação de contas para serem auditados por todo o Estado e pela sociedade. Assim, recuperamos também muitos milhões, que deixo aqui para que a imprensa, que já vem divulgando ao tempo, possa relacionar os montantes que vão para uma prestação de contas que fazemos agora, em tempo real, no nosso site institucional. Para além dos números, a concretude da pacificação, da estabilidade, do sentimento de que a caneta do Procurador-Geral da República não será instrumento de peleja política, menos ainda de perseguição, mas será sempre a caneta que o legislador constituinte de 88 lhe confiou para cumprir os seus deveres esculpidos na Lei Maior da República, a Constituição Federal de 1988, em defesa da democracia, dos direitos e garantias fundamentais. Senhor presidente, senhores parlamentares e as demais autoridades que nos acompanham. Quero agradecer também aqui ao Poder Judiciário, não somente à doutora Renata Gil, como uma das suas mais significativas representantes de classe, mas agradecer também ao Supremo Tribunal Federal. Na gestão em que V. Exª me impulsou, tive a oportunidade, senhor presidente, de trabalhar sobre a presidência do presidente Dias Toffoli. Foi uma grande gestão. Depois, agora, com o ministro Luiz Fux. A par dessas duas presidências, comprometidas com a Constituição e com a ordem jurídica, temos uma corte que, junto com o Ministério Público, uma Procuradoria-Geral da República, vai buscando encontrar o caminho, o caminho da democracia. E V. Exª, senhor presidente, com a legitimidade de quem teve 57 milhões de votos. E o Senado, que aprovou esse modesto Procurador da República, que teve, certamente, mais que o dobro desta votação para que ali compusesse a casa alta do Parlamento. Tenha certeza, tenham certeza, que eu venho aqui, perante V. Exª, renovar meu compromisso, inarredável, inabalável, com todos os valores que integram a Constituição Federal. Com o entendimento de que todas as instituições do Estado e da sociedade, com a independência que lhes garante a lei maior, também deve buscar viver em harmonia. Em harmonia para que cada um esteja ocupando o seu espaço constitucional nos termos estabelecidos pelos representantes do povo em eleições periódicas. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Brasileiro, através do Conselho Nacional do Ministério Público, a instituição a qual presido e cumprimento todos os seus conselheiros, pessoas de valor, homens e mulheres que ali fazem a fiscalização e o controle administrativo, financeiro e ético-disciplinar, também têm contribuído profundamente para que o Ministério Público Brasileiro seja um só, um só que guarde a Constituição, que guarde as leis do país. Neste novo bienio que ora se inicia, avançaremos como instituição republicana e defensores de valores democráticos, cumprindo zelosamente os deveres do cargo, animados pelo Conselho do Apóstolo Paulo, em sua carta pastoral a Timóteo, dizia o apóstolo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Agradeço a todos e reafirmo que seguirei alargando a avenida do equilíbrio, da imparcialidade e da independência, com a certeza de que a máxima aristotélica, de que a virtude está no meio, é um caminho muito importante neste momento em que as polarizações tomam conta da comunidade planetária. Muito obrigado, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado ao Senado Federal pela aprovação do meu nome. Muito obrigado a todos que nos acompanham presencialmente e em rede mundial pela oportunidade de também prestar contas e renovar o meu compromisso com o Brasil e com as autoridades máximas que o representam em nome do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Está encerrada esta cerimônia. Está aí, essa foi a cerimônia de recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Aras ficará por mais dois anos à frente da PGR, após a indicação do presidente Jair Bolsonaro, que foi aprovada no Congresso Nacional. Outros detalhes você confere ao longo da nossa programação e também seguindo as nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você. Até a próxima. Obrigado, senhor presidente Jair Bolsonaro.